São João do Piauí São João é alegria São João do Piauí Rola do canto do Buriti São João é terra boa São João é alegria São João do Piauí Rola do canto do Buriti Ô meu São João Você me viu crescer Tudo que eu aprendi Eu devo a você Por isso que eu dedico Essa simples canção Pra deixar o meu abraço Ao povo de São João Por isso que eu dedico Essa simples canção Pra deixar o meu abraço Ao meu povo de São João Meu povo de São João O rei do bezerro Ei, meu São João São João onde eu nasci São João onde eu cresci São João onde eu vivi São João é terra boa São João é alegria São João do Piauí Ao lado de canto do Buriti São João é terra boa São João é alegria São João do Piauí Ao lado de canto do Buriti São João é alegria São João é alegria São João é alegria A meu povo de sangue